MEI desenquadra sozinho? Já recebemos essa dúvida e aposto que você também já se perguntou. Bora lá! Eu sou Jéssica da Atlantis Contabilidade e hoje a gente vai trazer alguns aspectos, alguns pontos a serem considerados para avaliar se o MEI desenquadra sozinho ou não. Ou melhor, em quais casos o MEI desenquadra sozinho? Pode ser? Antes disso, já olha aí, por favor. Tá inscrito no canal? Ainda não tá? Não acredito. Que bom que isso pode mudar agora. Então, já se inscreve no canal e ativa o nosso sininho para receber as nossas notificações. Gente, primeiro ponto. Existem sim possibilidades, existem situações onde você vai ser desenquadrado sozinho. O seu MEI vai ser desenquadrado e você não vai nem perceber. Um belo dia você vai se dar conta que tá devendo um monte de imposto e não tava nem sabendo que não era mais MEI. E quais são essas situações? Essas situações são faturamento. Você tem um excesso de faturamento e você recebe por meios rastreáveis. Ou seja, recebe por PIX, transferência, cartão de crédito, principalmente cartão de crédito e débito. E tudo isso existe comunicação. Todos estão debaixo da lei. E existe legislação para todo tipo de empresa. Inclusive para empresas da maquininha. Aquela maquininha linda que você passa lá, fofa, que você adora receber notificação de vendas. Então, ela é obrigada a notificar, a enviar para a Receita Federal, assim como o banco também é obrigado a enviar para a Receita Federal o e-financeiro. E lá vai constar movimentações, quem recebeu, quem pagou e por aí vai. Então é nesse momento que você pode ser desenquadrado automaticamente por ter cedido o limite do MEI. Existe outra forma também que essa surpreende muito. Você compra mais do que o permitido. O limite do MEI hoje é de 81 mil. E você pode, se eu não estou enganada, comprar até 80% desse valor em compras, em entradas. Aí você vai e compra 150 mil, 200 mil. Prosperidade, gente, isso é ótimo. Mas você não pode esquecer de solicitar o seu desenquadramento. Porque se você não fizer isso, o Estado pode fazer por você. Ele também vai comunicar que você não pode, você não está mais elegível ao benefício do MEI. E você vai ser desenquadrado sozinho. Sozinho não, né? Sempre tem ali um órgão por trás, né? Um Estado, um município, uma Receita. Alguém está fazendo arte. E é importante também, galera, você é comunicado. Você é comunicado pelo ECAC. O que é isso, Jéssica? Nenhum MEI acompanha o ECAC. É por isso que muitas vezes passam-se anos e o MEI não está nem sabendo que foi desenquadrado. Por isso que é muito importante você contar com o acompanhamento de um profissional. Não preciso mensalmente, não consigo mensalmente. Então, periodicamente, veja a saúde da sua empresa. Veja como está a sua inscrição. Consulte se está ativa. Consulte sua situação perante a Receita. É optante pelo Simples? Essa consulta você faz num link que eu vou deixar para vocês aqui embaixo. É só colocar o seu CNPJ e consultar. Porque lá vai trazer para vocês, vou colocar na tela um exemplo. Quando você começou a optar pelo Simples e se você ainda é optante pelo MEI. Tudo bem? Então, essas são as formas de você desenquadrar sozinho. Fora isso, gente, você precisa organizar, você precisa gerenciar, você precisa ser o dono da sua empresa. Estar à frente da sua empresa. E aumentou o limite? Aumentou o faturamento? Ultrapassou o limite? Procure um profissional para que você possa oficializar isso perante a Receita antes que ela faça por você. É muito bom. A melhor situação é aquela que você está no controle. E você toma a decisão pautado em orientação, sabendo quanto vai te custar, quais são suas obrigações. Você esteja ali sendo orientado por um profissional que consiga te ajudar a fazer isso da melhor forma. A Atlântico Contabilidade pode estar com você nesse processo. Então, se você se identificou, se você acha que é o seu momento, já entre em contato com a gente. Nossos contatos estão aqui no link da descrição. Acompanhe a gente também nas redes sociais. Nós estamos no Instagram diariamente conversando com empresários, tirando dúvidas. E trazendo aqui nesse canal conteúdos relevantes todos os dias. E para você ajudar esse canal a crescer, esse conteúdo chegar a mais empresários que assim como você estão buscando conhecimento, já dá aquele like. E se puder, compartilha esse vídeo com um amigo.